Hoje teremos o torneio do addon do cataclysm, exatamente, quem será o vencedor dessa batalha de mobis? Queria agradecer aqui especialmente ao Ardenzinho por ter mandado esse addon pra mim, cara, eu não consegui achar de jeito nenhum E cara, ele é bem bugado, tá, eu confesso que ele é bem bugado, mas assim, é o que tem, né, velho, ó Vamos começar aqui, pessoal, essa batalha com o Endergolem contra o Enderguardia Lembrando, tá, já comentei quem você acha que vai ganhar, eu acho que é o Ignis mais, vocês falaram que ele é bugado Não sei, vai ser minha primeira reação, mano Bora pegar de contra o Enderguardia, pessoal Nossa, o Enderguardia com E minúsculo, Jesus Oxi, começou a tocar a música do Ignis, velho Qual que é o sentido disso? Gente, olha, cara, olha a animação deles, velho Olha isso, morreu? Oxi Oh, vamos Nossa, a animação tá meio bugada Nossa, minha tela não para de mexer, velho Mano, olha isso aqui do nada, a música fica alta aqui, ó Ó Ó, beleza Mano, tá muito bugado isso aqui, olha isso aqui Gente, por favor, não sai do vídeo, tá, não sai do vídeo Vocês queriam que eu trouxesse esse addon e eu trouxe Então, cara, apoiem com like, tá Mais um Endergolem aí, pessoal Olha, até tem o Endergolem morrendo É, meio bugado, mas tem um Endergolem que foi eliminado, pessoal E vamos testar aqui ele Vamos testar a Nederita, né, com essa monstrosidade Caraca, ela tá igual, pelo menos Contra ele, pessoal Ô, você não vai morrer não, querido? Ok Contra o Ignis, vamos ver Ó Não parece estar bugado nenhum dos dois, né, velho Falar a verdade Vamos ver Com meus ataques, pessoal É É Ô, aí, voltou Nossa, ele fez o especial já, pessoal Nossa, olha isso Meu amigo, o que é isso aqui? Gente, o que é isso aqui? Ah, deixou a coluna aqui pra trás, velho What the fuck? Gente Caraca Mano, é muito bugado isso, velho Olha isso, misericórdia Tô travando tudo minha tela Travando não, mexendo, velho Ó, ele fez o especial de novo É, não tem as animações dos blocos, né Nem dos mobs Ahn Pude ter, né, velho Mas não tem Ó Caraca, olha isso, pessoal Bom, o Ignis, aparentemente, é o mais forte mesmo, né Ele vai ganhar Eu não sei se ele é forte desse Adam, né Ó Achei que ele ia pular, velho Mas não É, pessoal A Nederita aí Nossa, deixa uma TNT quando ela morre, velho É, nem deu dano no Ignis Mas Ó, o Ignis tem segunda fase E tem terceira também? Caraca, ele tem até a terceira fase, cara É Jesus Cristo O que é isso? Olha os peitos dele isso aqui Ó, querido Misericórdia Mas beleza Bom, a Nederita eliminada, pessoal E, bom Nossa final do vídeo vai ser o Enderguardian contra o Ignis Vamos E a música parou, né Não sei por que agora parou Nossa, olha o dano que ele tem no Enderguardian Mano, o Enderguardian tá batendo no Ignis de costa, velho Como que ele faz sentido, velho Mano, é muito bugado, né, gente Caraca Só pra vocês entenderem Eu não tô falando mal do mod Do Adam, tá Eu só tô falando que ele é meio bugado, né, cara Isso aí dá pra ver Mas, pô, cara Muito bom Pelo menos o criador fez, né Um Adam dele Do Cataclism Que é um mod incrível Mas que tá bugado Tá Olha Ele entrou na segunda fase, pessoal Aparentemente o Enderguardian é mais forte que a Nederita aqui, né, velho É Nossa, o que é isso aqui? Ele virou uma miniatura, cara Olha isso Misericórdia Bom O Ignis, então, o pessoal vai representar Só que eu quero fazer um teste Quem tá até agora nesse ponto do vídeo Vamos ver se a Nederita Ela é mais forte que o Enderguardian, cara Aqui no Adam, velho Porque no Java a gente sabe que a Nederita é mais forte, né Será que no Adam ela é mais forte também? Nossa, olha isso, cara Parece que ela é mais fraca Ah, não Ela é mais forte sim, cara Nossa, dá muito dano Como que o Enderguardian fez o Ignis entrar na segunda fase E a Nederita não fez Que estranho, né, velho Bom, pessoal Então vai dar a Nederita aqui Provavelmente, né Não tem nenhum especial, nem nada Então, bom Quem vai representar aí, pessoal O Cataclism Adam Será aí O nosso poderoso Ignis Vamos ver se ele vai sair bem no campeonato Ou não, né Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui e tal Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com o like Tá De extrema importância Eu vou ficando por aqui E nós vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Seja E aí Legendas por TIAGO ANDERSON